O que vocês estão fazendo aí, mano? Não sei! Pronto. Tudo bem? Como é que vocês estão? Rapaziada, hoje eu e a Natália vamos comprar coisas no shopping. Quer acender a luz? Luz. Pois é, rapaziada. Estamos indo agora no shopping porque eu vou dar um presente pra Natália. Um presente? Um presente pra você, amor. Você tem noção do que pode ser? Não, eu descobri que eu vou ganhar um presente agora. Pois é. Tô aqui dentro de uma loja qualquer agora porque eu vou comprar o presente da Natália. Só que, amor, é uma surpresa. Então você não pode saber. Eu tô em choque ainda. Por que você tá em choque? Eu vou ganhar um presente. Pois é. Só que é o seguinte. Você não pode estar comigo quando eu estiver comprando, entendeu? Eu tenho que sair. Você vai ter que sair e fica... Faz o seguinte, você pode ir lá comer alguma coisa. Eu pago tudo pra você. Vai lá, come o que você quiser. Faz o que você quiser. Passeia no shopping. Eu vou ficar aqui e vou comprar o seu presente. Pode ser? Pode. Claro que pode. Eu vou ganhar um presente. É. Então vai lá. Tchau. Até daqui a pouco, tá? Eu vou só me certificar de que ela foi porque pode ser que ela esteja se escondendo de mim. É... Não. Acho que ela foi mesmo. Vamos então comprar esse presente. Rapaziada, é o seguinte. Aqui está o presente da Natália, mano. Tipo assim, eu não queria falar antes pra vocês também pra virar uma surpresa pra ela e pra vocês. Mas vocês já vão acabar sabendo mesmo, então. Olha só. Esse é o álbum mais caro da loja. Eu confesso pra vocês que eu queria que fosse outro, tá ligado? Eu queria aquele dourado. Ou às vezes um até de outro país. Só que a loja falou que o mais caro disponível no momento... Ai, o celular caiu aqui. Pera aí. Boa. É esse álbum aqui. É o mais caro de todos, tá ligado? Vamos ver se ela vai gostar, né? Eu espero que sim, porque a Natália tá gostando muito de álbum da Copa. E esse aqui é diferente, né, mano? Ele é de prata. Então agora eu vou mandar mensagem pra Natália e vamos esperar ela chegar pra receber o presente. Rapaziada, olha quem que tá chegando ali. Amor, fecha o olho. Fecha o olho. Já fecha o olho. Senão você vai vir. Tá preparada? Aham. Você pode abrir em 3, 2, 1. Pode abrir. É meu? É seu. Pra mim? Pra você. É um álbum da Copa em prata. Eu amei. É diferente, né, dos que você tem? Ah, eu não tenho desse, não. É totalmente diferente. Totalmente. Meu Deus. Olha isso, amor. Ele é muito lindo. Um álbum da Copa. Tá preparada pra tentar completar esse? Ô, vai ser difícil, hein? É, esse vai ser mais difícil. Porque é muita coisa. Mas dá, hein? Não, dá pra completar. Meu Deus, meu bem. Vamos fazer o seguinte? Hã? Vamos abrir alguns pacotinhos de figurinha que eu comprei? Você comprou isso tudo? Aham. Qual que acham de ver uma lendária dentro desse bolo? Enorme. Vamos abrir, então? Vamos. Rapaziada, chegamos aqui em casa e já estamos aqui com as figurinhas. Olha só os pacotinhos. E estamos aqui com o álbum novo da Natália, mano. Esse é o álbum mais caro da loja, tá? A ideia era eu comprar o álbum mais caro da loja, o álbum mais caro de todos, tá ligado? Sim. Só que o que aconteceu? Infelizmente, a loja só tinha esse aqui, tá ligado? Daqueles mais caros e tudo mais. Então, só pra contextualizar vocês, o que que eu acabei de fazer? Eu acabei de comprar o álbum mais caro do mundo pela internet. O quê? Sim. Pra mim? O álbum mais caro de todos. Pra você, meu bem. Pra nós dois. Pra nós dois. Mas é mais pra você. Você fez? Fiz. Eu amei, mas eu já amei muito esse também. Eu amei todos. Esse foi bem caro, inclusive. Ele é muito bonito. Na loja inteira, ele era o mais caro, tá ligado? Ah, mãe, eu amei. É. Vamos abrir uns pacotinhos pra ver se vem lendário pra gente colar nele? Estou ansiosa, é a minha parte preferida. Então, bora lá. Olha só, rapaziada. Temos vários pacotinhos de figurinha. Amor, pode pegar um e já pode abrir pra gente ver o que que vai vir. Ai, meu Deus. Vamos lá. Nenhuma douradinha. Ó, veio um time argentino. É, é um time. Mas não veio uma dourada nem uma lendária. Olha lá, minha vez, hein? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E já tô vendo do Brasil aqui, ó. Marquinhos do Brasil. Veio marquinhos do Brasil, tá vendo? Mas só isso também, né? Vamos ver, vamos abrir outro. Vamos abrir outro, sua vez. Ai, meu Deus, agora eu tô em dúvida, gente. Tinha que ter aquela balancinha, amor, pra gente pesar. Nossa, a balança ia ser boa mesmo, hein? Ia ser legal, depois a gente pode fazer um vídeo. O quê? Opa. Ah, não, não. Achei que eu tinha visto uma dourada. Só normal. Nosso Deus. Opa! Neymar! Não é dourado, mas é Neymar. Gostei, gostei. Eu estou chocada. É sério. É o nosso primeiro Neymar, amor. Exatamente. Não mal, né? Não mal, pô. Exatamente. Mas já temos Neymar. Deixa eu abrir agora, deixa eu abrir. Vamos lá, minha vez. Vamos ver se vai ter sorte igual eu. Ai, eu sempre dou uma olhadinha nos cantinhos pra ver. Mas olha só. Nada. Opa! Seleção do Uruguai. Seleção do Uruguai. Mas nenhuma dourada e nenhuma lendária. Ó, posso falar? Eu acho que essa aqui tem coisa boa. Eu não sei explicar, mas... Eu acho que tem muita coisa... Já tem uma dourada também, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Uou! Uma dourada. Uma dourada. Uma dourada, boa. E aqui é uma seleção. Seleção do Marrocos. Sim. Marrocos? Sim. Eu acho que eu estou com sorte, hein, meu bem? É, vamos ver eu aqui. Lá, mais uma figurinha. Mais uma figurinha. Mais um pacotinho, né? Porque figurinha... Opa! Seleção da Costa Rica. A gente está pegando todas as seleções. Pois é, todos vieram, né? Caramba, que da hora. Vai, abre. Tam, 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 tam. Vamos ver, gente. O que é que vai vir? Quase que eu rasguei, hein? Ah! Acho que esse não veio nenhuma... Olha só. Não veio nenhuma, tipo, brilhante, né? Então, deixa eu abrir uma agora. Vamos lá, amor. Vamos abrir uma junto? Vamos. 3, 2, 1 e vai. Vai, vai, vai. Meu Deus. O que que vem aí? Vixe, acho que não veio nada. Na minha veio a seleção da Dinamarca. Na minha veio só os jogadores. Próxima figurinha. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Papatinho, 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 papatinho. Opa! 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 Uou! O que que veio? A seleção da Itália. Dourada. De 1982. Caramba, e dourada, hein? Aqui, ó, veio uma parte do mascote. Dourada também. Vamos lá. Próximo pacotinho. Pode abrir. Vai, 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 vai. E aí? Vixe. Ah, o meu veio um estádio. Um estádio? Um estádio de futebol. O resto, jogadores normais. É, o meu vieram duas seleções, mano. Do Senegal e da Coreia. Olha isso. Duas seleções da Copa. Legal, legal, legal. De novo, de novo. Mais um. 3, 2, 1. Vai. Vai, 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 vai. Opa, opa. Ah, achei que era jogador do Brasil. Ah, o meu também veio só jogadores normais. É, o meu também dessa vez veio só isso. É, rapaziada. Como vocês puderam ver, a gente está meio sem sorte, tá ligado? Mas, olha só. Tem pacotinho pra caramba pra abrir ainda, mano. Tem muito pacotinho pra abrir ainda. Com certeza tem alguma lendária nesses pacotinhos, mano. A gente vai continuar abrindo pra ver se a gente acha uma lendária. Mas se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. O canal da Natália também está aí na descrição. Não deixe de se inscrever no canal dela também. E comenta aí embaixo se você gosta dos vídeos da Copa ou não. Faça o seguinte. Quem tiver assistido esse vídeo até aqui, comenta assim, ó. Quero mais figurinhas. Comenta isso, que aí eu vou tentar dar um coração em alguns comentários que eu vejo comentando isso. Fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma